Apesar de não haver extremidade na bicicleta, ainda estive vazio cedo, há 10 horinhas. Abre aí, tipo, nós... Tchau, obrigado. Essa lombadinha de tatarulho, olha aí, parece que vai arrancar o eixo fora. E aí agora, tinha uma carga pra carregar lá em Guarulhos, mas tinha que ficar vazio, já daí, porque perdia a carga. Aí avisei, Marcos, agora, liberado. Deixa um lugar pra tomar café, porque eu tô com medo da puta. Eu gosto de posar lei de preso por causa disso. Enquanto o cara não é liberado, o cara fica esmaiando na flama. É só achar um lugarzinho de barco. Tô um cafezinho. E a Aline falou que aqui tem uma mulher que tem de salgado, que diz quando essa rusa? Tem 10 horas pra nada e nem tá mais aí. Deixar um posto pra tomar um café, porque a mulher não tá aqui. Deu linha na pipa. Ó o café, esperar pra ver onde é que nós vai. Essa é a minha réquingata quando quer, olha. Olha só, por Deus. Meu Deus, tem que arrumar esse tranquilador, porque olha. Olha só, mas o cara passa raiva. Pra quê? Fazer isso comigo. Tudo de reitinho ali, o caminhão vai, né? E tem as suas manhas. Olha só, o caminhão, a gente vai lá naquela fruteira, ver se tem café agora. Pra vender lá, pra tomar. Ô, faz minha nota aí, né? Faz minha nota aí, lá. Ai, ai, ai. Se liga no tamanho da carrada. Aí, 5 pacotes de auto. Fica, mano. Ali é ronca, meu velho. Ah, isso aí, cara. Mas é raro na quantidade de chapa nos pacotes. Ele deu muito volume. Pra marcar lá no Instagram, vou. Marcar a cagada que tu fez aqui. Aí, pesado não tá. Tá levezinho, tá com 16 mil quilos. 16 arroba só aqui, hein? Tá com o volume que eles erraram a quantidade de chapa nos pacotes. Você que puxa um pouco pra frente, viu? Não. Nota só depois do almoço? Você tá doido. Aí, ó. Ficou no grau até a zona lá. Olha, pita. Lavei com uma camiseta que não tinha funela. Passei o pretinho, agora é só dali. Aí, ó. Meio alto que ela ficou, pelo menos, né? Lavei o tanque também. Carradão, tamanho. Você tá doido, jovem. Agora é só dali. Só dali pra não levar ali. Olha a camiseta lá que eu lavei as rodas. Fica secando agora aí, doido. Olha, olha, olha como é que tá o nível do tempo. Pra vocês terem uma noção. Porque senão é um dianho mesmo. Quando eu dou um grau nas rodas que tá suja assim, no cliente, vai dar nada. O tempo não vai me chover ainda assim. Esse dianho. Eu nunca faço isso na vida, de lavar a roda nos lugares. Aí, quando eu faço, claro, né? Eu fiz, né? Tem que chover, é claro. Certo a dor aqui, meus amigos. É pra acabar. Parar ali no 68, pra dar uma calibrada nos pneus. Pneus meio baixo ali. E descendo devagarote, né? Vamos ver até onde é que vamos. Vamos ver como é que vai tá os guardas lá de vez disso. Tem que melhorar, né? Também tomara que lá tenha chovendo. Lá não é bravo se chover. Lá não vou ficar bravo se chover. Mas aqui eu fiquei. Não vai chover só uma aceraçãozinha, velho, velho. Você tá doido. Pensa num carradão que tá ruim de andar. Ô, mas puxa. Meu Deus do céu. Tem que andar ligado. Ligado, meu jovem. Aí eu passei pelo do 6 também. Lá no rodão anel. Aí ele vai descer também. Aí ele parou no 41, pá. Tá uma calibrada no pneu também. E aí eu vou esperar ele. Pra nós vencer juntos. Pra lá no pé. Ó, meu Deus do céu. Ó, meu Deus do céu. Ó, meu Deus do céu. E aí eu vou parar ali pra calibrar um pneu ali. E aí eu vou parar ali. Só ali, mano. É o Léo não, hein? Tá bom, ó. Tá bom, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Oi, cara. É, o negócio é tudo certo, ó. É, né? Aí, ó. Vamos arrochar o carro aqui. Eu, juntamente, com o Leonar, hein? E o outro dedinho, mano. Trouxe um bola. Eu não sei como é que é o nome dele. Aí vamos de boinha, né, meu velho? Começou a dar uma garoazinha. Olha lá o Sete Nars, aí, ó. Sete Nars, que é show. O Leonar tá levezinho, tá com 13 mil quilos. Carguinho de truques. Aí eu tô com 16, olha aí. É verdade. Ai, 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 esse tempo, ó. Tomara que nos guarde eu te ir batendo, Liaga. Pra não dar errado. Pra não dar problema. É, eu escolhi, pai. Não sei o que fazer. Eu escolhi no treja, hein, amigos. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.